Sempre que a gratuidade ouça as minhas palavras, elas são abençoadas por pássaros e por lírios. Os pássaros conduzem o homem para o azul, para as águas, para as árvores e para o amor. Ser escolhido por um pássaro para ser a árvore dele, mais o orgulho de uma árvore. Ser ferido de silêncio pelo voo dos pássaros. Eis o esplendor do silêncio. Ser escolhido pelas garças para ser o rio delas. Eis a vaidade dos rios. Por outro lado, o orgulho dos brejos é o de serem escolhidos por lírios, que lhes entregarão a inocência. Sei, entre mentes, que a ciência faz cópias de ovelhas. Que a ciência produz seres em vidro. Louvo a ciência por seus benefícios à humanidade, mas não concordo que a ciência não se aplique em produzir encantamentos. Porquê não medir, por exemplo, a extensão do exílio das cigarras? Porquê não medir a relação de amor que os pássaros têm com as brisas da manhã? Porquê não medir a amorosa penetração das chuvas no dentro da terra? Eu queria aprofundar o que não sei, como fazem os cientistas. Mas só na área dos encantamentos. Queria que um ferrolho fechasse o meu silêncio, para eu sentir melhor as coisas incriadas. Queria poder ouvir as conchas quando elas se desprendem da existência. Queria descobrir porquê os pássaros colhem a amplidão para viver, enquanto os homens escolhem ficar encerrados em suas paredes. Sou lês em tratar com máquina. Mas inventei, para o meu gasto, um aferidor de encantamentos. Queria medir os encantos que existem nas coisas sem importância. Eu descobri que o sol, o mar, as árvores e os arrebóis são mais enriquecidos pelos pássaros do que pelos homens. Eu descobri, com o meu aferidor de encantamentos, que as violetas e as rosas e as acássias são mais filiadas dos pássaros do que os cientistas. Porque eu entendo, desde a minha pobre percepção, que o vencedor, no fim das contas, é aquele que atinge o inútil dos pássaros e dos lírios do campo. Que estas palavras gratuitas possam agora servir de abrigo para todos os pássaros do mundo. Amém. Amém.